Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, recalque, recalque Vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, simpatia, faria, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim? Agora segura, eu tô suado, você tá na pendura Você só quis o meu não, me veio na pior E riu quando eu tropecei, seu pesadelo tá de volta Você do meu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra vai mais que um top, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Doou me parar de indireta pra mim Você quer que eu te dê hipop, valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu gasto de nada e eles sempre tão a pé Mais amor, menos recalque Eu vou de ornete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é cargoso Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de ornete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é cargoso Mais sede é vinte e um da leste Mando pro recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Que eu vou de ornete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é cargoso Mais sede é vinte e um da leste Mando pro recalque Vai tomar no cu Que eu vou de ornete, de amaraque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mas tá morrendo os recalques, saiu bem mole pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um, galera Mandou pro recalque, vai tomar no u, u, vai tomar no u